Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Reserv Pura-Tonam-Sidhar-Dermadhe Bantoneer-Junno, Pass-Nomber, Reserv Bantoneer-Junno, Reserv Bantoneer-Junno, Reserv Debit, Old Partners, Capital Credit, Pura-Tonam-Sidhar-Dermadhe Bantoneer-Junno, Reserv Pura-Tonam-Sidhar-Dermadhe Bantoneer-Junno, Income Statement, Debit, Income Statement, Old Partners, Capital Credit, Income Statement, Old Partners, Capital Credit, Income Statement, Credit, Pura-Tonam-Sidhar-Dermadhe Bantoneer-Junno, Income Statement, Debit, Pura-Tonam-Sidhar-Dermadhe Bantoneer-Junno, Reserv Pura-Tonam-Sidhar-Dermadhe Bantoneer-Junno, Income Statement, Reserv Bantoneer-Junno, 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 Reserv Bantoneer- E aí, se você quiser Revaluation Account é Loss, você vai ter que ver. Revaluation Account é Loss, você vai ter que ver. Old Partners Capital Debit. Revaluation Credit. E aí, se você quiser ver. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é?